Oi gente, vamos falar de coisa linda? Então vamos falar de mim! Lindo, divo, muso, maravilhoso, eu posso ser o coringa da sua produção, sabia? Então, vamos começar esse vem que tem logo pra falar de mim? A gente já falou pra vocês bastante sobre a versatilidade do tênis, né? Como ele vai bem com diferentes roupas em diferentes ocasiões. Então hoje a nossa proposta é mostrar três estilos diferentes e mostrar como o tênis cai bem com todos os três. Pra começar, a gente escolheu o estilo rocker, que é aquele que você abusa das t-shirts, dos shortinhos destruídos. E o nosso escolhido foi esse aqui, da Jean, que por sinal tá com uma nova coleção incrível, que tem animal print e dá muita atitude ao visual. Se você tem uma pegada mais romântica, você pode apostar no estilo ladylike, que é aquele estilo que abusa das rendas, das candy colors, das saias com a cintura bem marcadinha, aquele estilo bonequinha. Você acha que não dá pra colocar ele com tênis, né? Mas se for com esse aqui, nude, da Jean, tenho certeza que você mudou de ideia. E direto do Túnel do Tempo, isso me lembra muito a minha infância, a gente vai propor pra vocês um estilo retrô, com ele, o conga. Quem lembra desse modelo de tênis? A gente se apaixonou por esse aqui, da Jean, azulzinho, que ainda dá pra fazer um look meio navy. Gente, fala a verdade, tem como não gostar de mim? Não tem, né? Então corre lá na Exposente, que eu tô lá esperando vocês, tá? Ah, e se vocês gostaram das dicas, é claro que vocês gostaram, se inscreve aqui no nosso canal, que a gente adora. É, a gente adora, viu? Até mais!